Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, Alanios América aqui de novo e avante referências. Avante referências, muito bom. Pois é, meus queridos, estou aqui novamente com o meu querido Alanios das Referências, o Alanios América, que está mais uma vez traindo a sua nação aqui brasileira, né, referenciando mais a América do que o Brasil, não sei o que é isso, mas tudo bem. A gente perdoa porque o Capitão América é foda. E estamos aqui novamente para falar de Mortal Kombat 11, claro, né, galera, porque tem mais referências a filmes aí da cultura pop, eu vou poder falar aqui com vocês, tem muita coisa bacana, vocês não têm noção. E antes da gente continuar com essas referências, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios, agora eu te passo a palavra para você começar mencionando aí, cara, qual é a primeira referência deste vídeo de hoje? Primeira referência é uma referência ligeira. Pegou, né? É mais ligeira que o Flash, diga-se de passagem. Vamos dar uma olhada nesse diálogo aí do Cabal versus Cabal. Como minha mãe dizia, a vida é o povo à morte. Nunca se sabe quem você vai matar. Corre, Cabal, corre! Corre, Forrest, corre! Bom, então, como vocês puderam notar, é uma referência aí ao Forrest Gump, né, Caio? Uma clara referência a Forrest Gump. Quando eu vi a primeira vez esse diálogo, eu falei, caraca, eu não acredito que vocês fizeram isso, porque esse filme, eu achei ele um dos filmes mais fodos, assim, que eu já assisti. Eu gosto pra caramba de Forrest Gump. E não é a primeira vez que a gente vê o filme sendo referenciado em um jogo, né, cara? Um grande exemplo disso aí é o Far Cry 3, né, que o Vaz faz a mesma coisa no início do jogo, que ele fala, run, Forrest, run, com o protagonista lá, quando ele deixa o cara fugir. Nossa, pois é. É, e não é só no Far Cry 3, né, cara? Outras obras aí já referenciaram esse filme, eu não tô lembrando aqui agora de cabeça, postem aí nos comentários se vocês lembram de mais alguma. Mas eu achei demais, né? E combina muito com o Cabal, né, rapaz? Que é um cara muito rápido, né? E o Forrest no filme, ele é rápido pra caramba também, né, cara? O lance de jogar com o Cabal vai ficar correndo pra lá e pra cá? Então, corre, Cabal. Muito bom, eu gostei demais dessa referência, né, The Rumble? Tá de parabéns. Mas a próxima referência aqui, meu querido Alanis, eu sei de muita gente aí que vai curtir esse negócio aqui, porque são fãs demais dessa franquia, que é clássica também, teve seus filmes renovados aí, inclusive tem um novo saindo esse ano, cara. E é num diálogo entre a Kitana e a Cetrion que vocês conferem agora. Eu fiz bem em duvidar dos deuses. Sua falta de fé é perturbadora. Assim como a sua obediência crônica. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. Pois é, eu acho que eu não preciso falar nada. Vocês puderam perceber aí a frase da Cetrion. Sua falta de fé é perturbadora. Ou então, levando pro inglês aí, né? Your lack of faith is disturbing. É lógico que essa fala é do Darth Vader, cara, do Star Wars. Meu Deus do céu, melhor vilão da história do cinema. Um dos melhores, na verdade, né? Eu lembro muito dessa frase. Ele fala no episódio 4, pra um dos generais ali. E eu tenho essa frase muito forte ali comigo, porque eu acho que é a melhor frase do filme inteiro, tá ligado? Porque o cara vai lá e zoa a força e ele fala Eu acho a sua falta de fé é perturbadora, tá ligado? E é o filme que ele mais enforca gente, né, cara, também. Pois é. Eu nunca vi uma pessoa enforcar tanta gente num filme só, cara. Igual o Darth Vader faz no episódio 4. Meu Deus do céu. Mas então, cara, fica aí no Mortal Kombat 11 esta homenagem aos fãs de Star Wars. A gente também, né, cara? A gente é muito fã dos filmes aí. Eu sou, cara. Então vamos lá para a próxima referência, meu querido. A próxima referência é uma referência que eu particularmente gosto muito. Vamos ver o diálogo, depois a gente comenta. Eu vi coisas que vocês não imaginariam. Blade Runner é um filme com um conteúdo filosófico excepcional. Tem muita coisa para se refletir. E as ideias dele são muito fortes. Uma coisa que eu vi recentemente, mano, não sei se você sabe, mas essa frase que é referenciada, né, nesse diálogo do Johnny com o Garrus, ela foi feita de improviso, mano. Olha que foda, não sabia das curiosidades. Parece que na hora ali, deve ter dado cinco minutos no ator, tá ligado? E ele pegou e improvisou. E aí os caras curtiram pra caralho e ficou. Ele sentiu a vibe ali, né, cara? E soltou essa. Pode crer, porque, tipo, tava chorando e tal, e as lágrimas desapareceram na chuva, né? E faz essa referência à efemeridade da vida, né? As coisas que vão desaparecer e tal. Cara, é muito foda. E é bacana que o Garrus, ele parece muito um replicante mesmo, né, cara? Tipo no filme. E ele falando, né, eu vi coisas que você não imagina. Aí o Johnny Cage, ele, obviamente, como ele é um ator, ele tem que dar aquela zoada, né, cara? Naves de ataque em chamas no cinturão de óleo, velho. Pô, é espetacular isso, velho. E a próxima referência aqui, meus queridos, também é de um filme muito clássico do nosso querido James Cameron, que eu gosto muito da franquia, cara. Apesar de eu não gostar muito de filmes de terror, né? Me causava muitos momentos de terror e noites mal dormidas, mas tudo bem. Que é especificamente em um brutality do Johnny Cage, cara. Depois que ele efetua o brutality, ele solta uma frase. E eu vou deixar esse brutality rolar pra vocês verem esse negócio aí agora. Game over, man. That's it, man. Game over, man. Eu acredito que algumas pessoas aí da geração mais nova podem não ter pegado essa referência, a não ser que tenham assistido o filme, mas é do filme Aliens, cara, do James Cameron lá. Quando tudo tá indo para o caralho, né, com o ataque dos aliens, quando eles descobrem os monstros ali e tudo mais, com a fabulosa Sigourney Weaver nesse filme também. Aí o cara, ele começa a falar, It's game over, man. Game over, man. Cara, e eles colocam isso no Johnny Cage, mano. É muito bom. Olha, se não foi de propósito, ficou muito bom, entendeu? Ah, não. Eu acho que foi de propósito sim, sabe por quê? Pela tonalidade que o Johnny Cage fala, ele poderia simplesmente ter falado, Game over, man. Acabou. Não, mas ele dá aquela puxada de voz assustada do cara, entendeu? Game over, man. Tipo, cara, é muito bom. Eu também acho que foi... Os caras não dão um ponto sem nó. A última referência é uma referência muito boa e ela é subliminar. Aquela que fica nas entrelinhas, assim, daquelas mais gostosas de encontrar, que é a referência que tá nessa imagem do baraca aí. Cara, não tem o que falar, né, velho? Eu acho que muita gente que curte Marvel, curte Vingadores, eu acho que vai associar essa frase a uma frase do filme Guerra Infinita, porque é uma das frases mais fortes do filme em um dos momentos mais épicos que a Marvel já criou, né, nesses 10 anos de história aí, com os 22 filmes que eles lançaram. Esse Tarkata Forever, obviamente, pra gente pelo menos, né, a gente não pode dizer com certeza, mas pela forma que eles montaram a frase ali, né, cara, e por esse mundo de referências que eles estão colocando no jogo, remete muito ao Wakanda Forever. O Pantera Negra no filme ali, cara, quando eles vão lutar contra os exércitos de Thanos lá em Wakanda mesmo, eles colocam ali Tarkata Forever. Cara, é demais. E o Baraka é líder do clã dele, né? Pois é, e também tem a questão da postura que ele faz com as garras, que é a mesma postura que os caras de Wakanda fazem, né? Que o Pantera Negra faz, ele cruza as duas mãos no peito com as garras, assim, mostrando, né? Pra mim é outra que foi proposital, eu duvido que, da mesma forma que o Brutality do Johnny Cage, né, eu duvido que essa daí foi acidente ou que não foi intencional, tá ligado? Mas então é isso, meus amigos, essas foram todas as referências que a gente teve pra poder passar aqui pra vocês nesse vídeo. Com certeza, se pegarmos mais referências a filmes aqui, a gente vai trazer mais vídeos aqui pra poder mostrar, porque tá muito legal isso, muito divertido, e é foda pra caramba descobrir essas coisas, assim, minuciosas e sutis que eles vão colocando, que fazem referências a coisas que a gente gosta, cara. Eu acho isso demais. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo aí agora, pra poder comentar aqui embaixo o que você achou de todas essas referências aqui, se você curtiu, se você se divertiu. E comentem aqui embaixo também, meus amigos, se vocês encontrarem quaisquer referências também. A filmes ou então em diálogos de flerte, provocações, a gente tem feito vídeos também, ou alguma outra linha de diálogo que vocês acham interessante pra gente poder trazer em vídeo, vai ser bem bacana. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou se você deu uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, Fumos!